Fala Servo Tricolor, eu tenho uma teoria que foi amplamente criticada no ano passado, justamente nessa fase do Filipão. Foi explícito e foi muito divulgado que o Filipão pediu o afastamento de alguns jogadores. E o que é sabido é que dentro do grupo isso não foi aceito, inclusive com o nosso capitão Jeromel se manifestando em prol daqueles que o Filipão queria afastar. Então um deles é o Diego Souza. Isso foi amplamente divulgado, o Diego Souza nega essa situação e agora nos últimos tempos, outros técnicos que passaram por aqui têm falado. O Diego Souza ficou revoltado com a crítica feita pelo Thiago, mas é verdade. Os jogadores estão fora de forma, dentre eles o Diego Souza. É incrível que a gente fica aqui vangloriando números individuais. O que adianta para o Grêmio essa quantidade de gols que o Diego Souza está fazendo? Absolutamente nada. O Diego Souza fez um monte de gols no ano passado e o Grêmio caiu. Quando caminhar campeonato estadual, veja bem, o Filipão, o mesmo que foi preterido aqui, que foi mandado embora, está lá no Atlético Paranaense, há um empate de mais uma final de Libertadores. E lá o Atlético Paranaense não joga o estadual há anos. O Atlético Paranaense bota o time de aspirantes jogar o estadual há anos. Então foi dado valor para o campeonato gaúcho e dado valor para gols inúteis desse centroavante que não entra em forma. Além de tudo, o pessoal tem medo dele dentro do vestiário. Eu já falei isso. Pode ser que esse vídeo aqui muitos fiquem criticando. Porque vão dizer, pô, é o único que está fazendo gol. Está fazendo gol inútil. Entendeu? É isso que está acontecendo no Grêmio. E se continuar dessa forma, se não tiverem atitude, nós vamos cair com o Diego Souza sendo o maior artilheiro da história do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E vocês que são fãs de jogadores, vão ficar dizendo que a culpa está no Renato Gaúcho, que já saiu do Grêmio faz um tempão. Renato Gaúcho tem parte de culpa nisso. Então que deem a chance dele voltar para o Grêmio e tentar resolver esse problema. Porque se não tiver um técnico com posicionamento firme, nós vamos cair, não vamos subir esse ano. Nós vamos ter um jogador que vai fazer um monte de gols. E daqui a uns dias ele está jogando futebol ali na areia, curtindo as férias dele, com um bolso cheio de dinheiro, pagos por você, torcedor, que paga o ingresso para ir, e por você, sócio, que se esforce para manter a sua mensalidade em dia. Então chega de ficar vangloriando o jogador. Veja o caso do Douglas Costa. Veja agora o Lucas Leiva, nitidamente fora de forma. O Lucas Leiva deveria não ter vindo para o Grêmio nesse momento. Porque ele não tem forma física. E pelo que a gente vê, ele não tem condição de vestiário. E o Jeromel? O Jeromel todos se idolatram, ele, inclusive eu. Só que nessas horas o Jeromel se esconde e não se manifesta. Por quê? Porque ele vai conforme a onda. É uma pena. Eu estou preocupado.